Vamos pra ranked rapaziada, tamo com o cara S5 né, aparentemente Contra o Epo, Epo Vamos bater nessa Bidel Ok Bom time Vai vir de novo Fica no chão Funcionar logo aqui Porque usam muito a Bidel, porque ela é custo baixo E é uma ótima personagem, tá Ela é ótima pra jogar na ranked Valeu Bidel Nossa Caraca, tomei Sai Toma Recarrega um pouquinho aqui, senão ela vai usar max power Toma Era pra ter segurado o Triângulo Balinha Toma Hum, batalha aqui tá boa, tá Tá extensa Toma Toma Tira uma viral Caramba, já vamos momento ataca com esse Gohan Dezoito Dezoito Essa é nova Primeira dezoito que encontrou na ranqueada Família Quase deu certo Tudo bem Vamo lá Caramba, tomei Boa E tem um Bardock também Legal Aí não ativa né, nesse ataque, beleza Ah, não deu pra continuar, usei o combo errado Não era isso, como que eu feria, mas tudo bem Calma Aqui vai ser bom pra mim, ganhar um tempinho no TP Pra poder carregar Minha imagem remanescente Mas só por isso mesmo Hum, nice rush E isso Vada Vamo Ok, beleza Cara, eu vou trocar não Eu vou ter mais um golpe de miragem Só quando acabar que eu troco Se bem que eu posso perder aqui o Vegito, né Ok É o que tá acontecendo aqui, quando tô entendendo Ai, tomei Beleza, vai ter que ser assim então Nossa, pegou Assim, ai não deu Agora vai né Nice, eu acho que mata Boadora Boa, moleque Pegou muito Mestre do campo safado É, não foi interessante pra mim essa troca não, mas beleza Quase que eu não troco Nossa, aqui não tá, hein Toma ai Toma ai Cara, joga bem, tá Lepo, lepo Se bem que ele é um rank a mais que eu, né Um elo a mais que eu, então Enfim Quer dizer, vários devos eu acho, na verdade Ah não, você vai ficar com essa putaria, cara Ah não, mano Isso aqui é infinito, tá rapaziada Não tem como desviar não É até eu errar, tá ligado Levanta, bardo Lançou, foi Já tá com um extra image, tá de sacanagem Não tem como desviar não Não tem como desviar não Não tem como desviar não Parece que eu não troco. Um pizinho achato, tá bom, mano? Eu acho que ele ganhou. Por HP, por ter mais boneco. Puta que pariu, mano. Se eu tiver que ficar ranking Z, sendo o pior do ranking Z. Mas sem me render um meta, já tenho orgulho. Ah, não, eu não tomei isso, não, mano. Errei o TP. Será que não vale a pena ficar fazendo isso? Olha que safado. Começou, né, mano? Começou, não foi? Vamos lá. Tô aqui, pra poder ganhar esses caras, eu preciso, inevitavelmente, acertar vários counters Z. E eu tô errando muitos counters Z. Ó, já vai usar de novo, ó. Usou já de novo esse porra. Tô aqui, pra poder ganhar de novo. Ah, eu nem precisava dessa ultimate, mas eu quis usar. Egito, vem cá. Ah, eu nem sei. E esse cara ainda ele se... É, me mostrei. Da puta! No último hit cara você faz esse? Mano, vai ter que ser barrado aqui Ainda na coisa daqui ativado, né? Mano, vai ter que ser barrado aqui 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 Me engañou Mano, vai ter que ser barrado aqui Mano, vai ter que ser barrado aqui Ah, eu tomei De besta Não, vai ter que ser barrado aqui Ok Tomei Tomei combino dele mesmo, não conseguiu usar Counter Z Bego Caraca Caraca, eu to jogando mal e com esses parques, porra Jogou muito Jogou muito Tem discussão, jogou muito Tomei, tomei Tomei que ser barrado aqui Tomei que ser barrado aqui Tomei que ser barrado aqui A comp dos androides Boa Esse HP aqui, suga não né, só no agarre E o buffzinho Nossa Como eu tomei esse agarrão Super medito Luta canônica é família, é luta canônica, ele quis fazer uma luta canônica aqui comigo Tudo bem, aceita essa luta Basta 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 Tive Vamos lá o cara o o o o o o o Vai ser amassado igual no anime, tá bom Valeu, Super Bull Olha o manobra Ah, não deu, eu vou tomar agarrão Aí Toma aí Ah, quase soei com o Vegito Vai ser um Gohan base, tá mesmo Ah, eu não dou a 19 Fica no chão aí mesmo Falta só o Master Kami, ok Mod Spark, Mod Spark, por mim é um duelo justo Eita, agora não tá justo não, tá Ele tá com coisinha Ah, não tá não, achei que tava Será que pega? E se ele ficar fazendo aquela estratégia Mas eu tenho mais um boneco, né Então, tem jogo Eu só tenho o Master Kami Vamos lá Não era pra tomar isso, tá Mas tudo bem Vai apelar só um pouquinho aqui no especial Bom Vai ser o Bardock Bardock é matador de metas Agora você não me agarrou Eu te agarro também Bora Beleza Bora lá, família Contra o Bruno B5 Estamos perto do Rank S Embora Como? O Guineu tá chato, tá Agora que tá usando o Guineu É pra basicamente ficar trocando a VN Corpo Ficar usando Ultimate É o Ultimate dele, hein Pra quem não sabe Não pode ser defendida É uma boa estratégia também Pra poder calterar a Yadirobe Yadirobe Outros personagens aí Super apelões Osaru também Calterar Osaru Interessante com o Guineu E jogou bem Tem que ter cuidado aqui Senão ele vai trocar comigo, mano Tomei Beleza, tudo bem Trinta do Selvagem Vamos pra cima Ela trocou o boneco E tá com a força especiais do Guineu, né Beleza Vamos continuar aqui com o Gohan mesmo Valeu, Gordo Solado Ai, véi Ih, rapaz Troquei com o pior personagem Se ele trocar com o meu Gojeto Me lasco Preciso de quebrar o Zé Teleport Otário Só pra falar, né Quando eu fico brincando assim Chamando os caras de otário Não é tipo falando No sentido literal Tá, rapaziada É só tipo brincando Com os antagonais do Guineu Não é a pessoa Tem gente que não entende isso E acha que eu tô zombando Da rapaziada Xingando a rapaziada Senão que Não, isso é uma brincadeira Vamos lá Kamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehameechamehamehamehamehameha tá code and trocado Nossa, pegou ainda Boa Cadê o bot? Ah, eu vou continuar Toma Nice Blazicul de Rush Bardock Ah, eu errei o time, nossa Mas ainda deu certo Eu achei que ele ia atacar o Triângulo Bob Minha, eu usei agarrão, tá ligado? Mas eu acabei errando a meio tempo Só tenho o Rikuma agora Boa Nice Beleza Continua Ele vai carregar um pouquinho de técnica? Vai carregar, mas eu também carrego Então pra mim tá ótimo Porque Bardock é um personagem precisa de técnica Então 4 barrinhas pra mim, cara Ative o modo Sparking Consegui uma vantagem absurda Vamos lá Boa Tentou usar ali Não conseguiu Agora eu já tenho o modo Sparking também Eu ativo ali, mas eu também tenho Então Por mim tá ótimo Fica no chão aí, parceiro E aí, eu vou fazer o quê? Saia Agora eu vou dar um dash pra trás, rapaziada Bem rápido Pra poder esquivar essa ultimate, beleza? E agora eu taco a minha, ó Vamo lá Ele tem que tá um pouquinho mais perto Como eu tava com um pouquinho mais de distância Consegui desviar e tacar ult Boa Vamo lá Nice, esquiva Trangulou a bolinha Agarrão, que ele tá usando Trangulou a bolinha toda hora Uma dica pra vocês, tá, rapaziada O cara pela muito Trangulou a bolinha É agarrão e que blast, tá? Agarrão e que blast Nossa, boa Vai morrer no TP Vai ver o manobre Tem de ganhar mais umas 5, eu acho A gente já sobe pro Rank S5 Por aí, umas 5, 6 Rank S4 Harry Beleza Top player Vamo lá Galera, Rank S e Rank Z São os melhores Rankings, tá? Então, quando vocês verem o cara Rank S e Rank Z Eles são tipo assim Os pica das galáxias, tá ligado? Basicamente isso Agarrão Vai ter uma barrinha dele Perfeito Vamo de novo Transformou Toma Desligou Calma Trangulou a bolinha Vem de novo Agarrão Igual do manobre Bora lá Eu não vou usar boost aqui, não Ah, ele tá com a imagem remanescente Beleza Tudo selvagem Ó Ok Vai vim Calma Já passou um bom tempo já dessa imagem, tá? Eu acho que já acabou Então, sem que eu pegar não Combo já dá Pena que ele vai poder usar de novo Agora que eu vacilei Mas tudo bem Vamos lá tentar alterar esse medito, tá? É Counter Z E que Blast Espero que tenha acabado Posso clicar agora? Posso não Tá ajudando o absurdo do caramba, velho Que isso? Olha a técnica dele carregando, mano Nossa senhora Eita Ainda com essa porra? Caraca Não acaba, mano Beleza Vamos lá, Bardock Olha de novo, ó Por enquanto ainda não usou Posso aproveitar um pouquinho Eu vou aproveitar Quero nem saber Pra baixo Calma Agarrão Joga ele pra longe Calma Triângulo aqui, ó Pra poder calterar ele, tá? Pra quem não sabe Fica longe Triângulo e bolinha também caltera Agarrão Não deixa ele clicar Deixa ele ir no chão, mano Caralho, que dano Aqui eu mato Boa Bardock Doutor Willow Beleza Aqui já é problemas pra mim, tá? Muitos problemas, inclusive Tá? Bota pra cima Coloca ele no chão Eita, levantou Calma Triângulo e bolinha Não tá dando certo Triângulo e bolinha Não consegui Triângulo e bolinha 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 Vamos aí Agora vamos brincar Vamos lá Seba Uchi. E a Jirobe. Com pizinha meta, né? O Harry tá usando. Ah, tomei legal, mano, aqui. Caralho. Meu Deus, eu vou perder o Bardock. Eu não posso perder o Bardock. Ontem veio na minha vida. O Jeta pagou. Ótimo. Calma. 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 Aqui ele vai destacar mais, eu já não quero que ele destaque de novo Quero já bater nele É, não posso cair nessa David que tá dando TP não Tem que bater logo Ok, tudo bem Ai mano, eu não tô conseguindo usar Counter Z Consegui um agora Nossa, que pegue que eu tô tomando, tá? Bardock, por favor, tem que ser você Caralho Bardock é agora, Bardock Continua Valeu, Yadirob, tamo junto Não vou conseguir usar, né? Tudo bem Quitou? O cara quitou? Não acredito não Eu ia ganhar dele e tal, tava com os três bonecos vivos Filha da puta, arrombado E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti